E aí, professor João Marcelo, é hora da gente sair do mapa aqui. A gente sai do mapa da Europa e vai em direção a Estados Unidos e Canadá. E aí sim, vamos para mais um item importante aqui da nossa lista. Mais um bloco para a gente trabalhar sobre Estados Unidos e Canadá. Trouxe para vocês aqui o Tiago Amparo. Um tweet do Tiago Amparo super legal. E aqui, de forma bem breve, agora as notícias são mais rapidinhas da gente analisar. Nós temos a primeira notícia que o Tiago Amparo trouxe. Da Kamala Harris sendo a primeira vice-presidente a participar de uma parada do orgulho LGBTQ+. Então ela e o marido dela participaram da caminhada do orgulho da capital em Washington. E é interessante, ela estava com a camiseta escrita Amor é Amor. E ele estava com a camiseta Ami Primeiro, só que escrito com diversas cores. Como vocês podem ver na tela e caso você esteja ouvindo. São 11 frases Ami Primeiro com 11 cores diferentes. E aí ela, evidentemente tudo é política, tá bom? Então, como tudo é política, nós temos um pedido dela para a aprovação da lei da igualdade. Essa lei da igualdade busca uma garantia federal de pessoas LGBT, LGBTQ+. Por enquanto a Câmara aprovou a lei de igualdade, de proteção federal para as pessoas que eventualmente sofrerem com preconceito nos Estados Unidos, mas falta ainda passar no Senado. Então a Kamala Harris foi para essa parada justamente na tentativa de convencer o Senado Federal da relevância desse tema. De acordo com ela, ela ainda deu um depoimento super interessante falando que precisamos ter certeza que nossa comunidade transgênero e os nossos jovens estão todos protegidos. Precisamos ainda de proteção em relação ao emprego e à moradia. Há muito trabalho a ser feito e sei que estamos comprometidos. É o comprometimento da Kamala Harris em relação a essa questão que é muito importante. E o Thiago Amparo trouxe isso no Twitter, que foi bem interessante, mas ele fez uma ponderação que é mais interessante ainda, João Marcelo. Que apesar dessa posição super progressista e interessante da Kamala Harris, nós temos essa fala e o gesto da Kamala Harris. Quando ela recentemente visitou a Guatemala, foi a primeira viagem internacional da Kamala Harris como vice-presidente dos Estados Unidos. E ela foi tratar de um assunto mega sensível para a Casa Branca, que é a responsabilidade em relação à crise migratória. Ela deu um discurso ao lado do presidente guatemalteco, que é o Alejandro Diamatei. Nessa entrevista coletiva, ela fez uma declaração super rígida, super firme, sobre aquelas pessoas que pretendem sair da Guatemala e, eventualmente, óbvio que isso se espalha, isso reverbera para toda a América Central. Ela não está falando só para a Guatemala, ela está falando também para a Nicarágua, ela está falando também para a Honduras, ela está falando para a galera toda. E aí ela falou o seguinte, olha, Então, com detalhe, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, é filha de imigrantes. Então, ela, de acordo com ela, teve uma conversa super robusta e franca e completa com o presidente da Guatemala, mas não pegou muito bem essa fala, que foi muito dura, de fato. De acordo com ela, e olha só como é que as pessoas perdem a oportunidade de ficar calada. Ela virou e falou o seguinte, a maioria das pessoas não quer deixar sua casa, não quer deixar o lugar onde a língua que conhecem é falada. Só que isso é a verdade, João. É claro que é verdade. A maioria das pessoas não querem deixar as suas casas, não querem deixar o local onde a sua língua é falada. Óbvio que não. Mas ela perdeu o tom ao falar como se essas pessoas tivessem opção. Então, ela ainda completou dizendo que estão fugindo de alguns perigos ou simplesmente não podem atender as suas necessidades básicas ficando em casa. Ah, vá, Kamala. Grande novidade isso que você trouxe. É a mesma coisa de falar de um sírio que está lá no bombardeio sírio em Raqqa, com o Estado Islâmico rebeldes e o exército sírio se entrelaçando, e falar que é realmente, né? Teve um problema para ficar em casa lá, acabou que não estava seguro, e ele teve que sair. Então, é uma fala totalmente desconectada com a realidade, apesar de que, evidentemente, isso que ela falou é uma verdade. Mas faltou um bom senso para Kamala Harris ao lidar com essa situação e, principalmente, ao escrever um texto que deveria ser um texto carregado de maior sensibilidade. Por que que ela não chega lá e começa a falar sobre os problemas relacionados ao tráfico de drogas, as máfias que dominam a América Central, ao suporte estrutural para a segurança pública que os Estados Unidos vão oferecer na capacitação do Estado guatemalteco em relação à proteção da sua população, para, dessa forma, evitar que as caravanas da América Central ganhem corpo novamente. É tudo uma questão de tom. Então, ela falar isso pegou muito mal. Para uma primeira viagem da Kamala, foi bastante complicado. É a dança das cadeiras, uma visão extremamente, né? A gente vê que, nesse sentido migratório, a visão continua sendo uma visão extremamente xenofóbica. É impressionante, impressionante. E agora a gente sai dos anglo-saxões e vamos aqui para os latinos. Ah, no extra. Isso, agora sim, nós vamos para a nossa querida comarca latino-americana e o nosso querido parceiro do xadrez verbal, Matias Pinto. Lembrando que o xadrez verbal também faz parte do Science Vlogs Brasil, bem como o Terra Negra faz, e que nós admiramos profundamente o trabalho que o Matias Pinto e que o Felipe Figueiredo desenvolvem no xadrez verbal nos últimos seis anos, salvo engano, que eles completaram agora. Então, fica aqui o nosso parabéns a duas pessoas muito queridas pela comunidade do Science Vlogs Brasil, que são o Matias Pinto e o Felipe Figueiredo. Matias trouxe aqui, olha. Era só o que faltava na pós-eleição do Peru, manifestantes pela restauração burbônica. E aqui, João, são manifestações interessantes, porque essas manifestações do Peru com a bandeira da Cruz de Borgonha, que era justamente a bandeira dos vice-reis aqui da América Latina. Então, é muito interessante pensar que nessa semana, né? Nessa semana nós tivemos o Macron levando um tapa na cara de um monarquista. Nós tivemos agora essa manifestação peruana com bandeiras monarquistas. Então, é curioso pensar que, como os monarquistas, alguns... E lembrando, gente, isso aqui que a gente está fazendo é, sim, dar voz a uma minoria da minoria da minoria. É muito importante deixar claro que quando eu falo assim, ah, os monarquistas estão crescendo o mundo. Não necessariamente, tá? Eles só ganharam voz. Eles só ganharam espaço no Twitter e acabou. E mais nada. Continuam, pelo menos aqui no Brasil, continuam sendo deploráveis. Continuam sendo apenas uma brincadeira de tweet de criança. Aqui no Brasil, pelo menos, eles não passam disso e nunca vão passar disso, em hipótese alguma. São ancaps políticos, é isso. São tão ridículos quanto os ancaps e tão ridículos quanto os terraplanistas ou quem nega a Covid-19 ou até mesmo quem nega o aquecimento global. É esse o nível dos monarquistas brasileiros. Então, é nesse sentido que é interessante trazer. Eu só achei curioso porque é a semana da eleição do Pedro Castilho, né? Confirmada a eleição do Pedro Castilho. E nós temos manifestações pela restauração borbônica. É de cair o cu da bunda, meu querido João Marcelo. E aí nós temos aí, sim, o nosso querido hermano Fernandes, que até escrevia que era só o que me faltava. Pai amado. É, mas o nosso querido Hernandes cometeu daquelas gafes, para não dizer outra coisa, a famosa cagada, né? Pode ser no velho jargão da periferia no Brasil, a famosa cagada. O nosso querido Alberto Fernandes diz que os brasileiros vieram da selva. Os argentinos chegaram no barco da Europa. E os mexicanos vieram das populações indígenas. Eu fico me perguntando, é quando ele afirma que os brasileiros vieram da selva, eu fico tentando imaginar que nós somos uma espécie de nação de duendes, de gnomos, né? Que viviam nas florestas, nas selvas, cuidando das árvores, e, de repente, a gente criou o Brasil. É impressionante. E isso foi dito no encontro, né? Na última quarta-feira, dia 9, com o premier da Espanha, E, nesse encontro em Buenos Aires, o presidente argentino disse exatamente isso. Ou seja, e ainda disse, com muito orgulho, né? Apontando para o premier Pedro Sanchez, depois refenderam o meu nome, meu sobrenome, Fernandes, é uma prova disso. Pois é, a primeira ideia, que é um agafe, porque ele, na realidade, ele estava acreditando que estava fazendo menção a uma frase atribuída ao escritor, prêmio Nobel, literatura, em 1990, o Otávio Paz, só que não, né? A frase não é do Otávio Paz, a frase é do compositor Lito Nebbia, que, na realidade, não tem composições tão adequadas assim, né? E, depois que viu o tamanho da besteira que ele disse, ele vai ao Twitter e diz o seguinte, olha, a nossa diversidade é um orgulho. mais de uma vez foi dito que os argentinos, nós argentinos, descendemos dos barcos. Na primeira metade do século XX, recebemos mais de 5 milhões de imigrantes que conviveram com os nossos povos originários. Olha só, conviveram. Conviveram foi ótimo. Hein? A convivência harmônica, né? pacífica, tipo, eu tomo sua terra, eu te mato, eu mato sua esposa, seu filho, eu destruo sua cultura, né? Uma convivência extremamente harmônica. A nossa diversidade é um orgulho. Não quis ofender ninguém e pediu desculpas para quem se sentiu ofendido ou invisibilizado. Obviamente, meu querido professor Vitor Augusto, uma frase dessa, como do Alberto Fernandes, vai suscitar, claro, reações especialmente, por exemplo, do bloco da direita latino-americana, e mais do que depressa, o Messias, o Jair Messias Bolsonaro, publica no Twitter uma foto, ele e-mail aos índios, se não me engano, da tribo dos pataxós, ele no meio... Meu Deus, gente, a gente está vivendo um momento realmente muito bizarro, né? E ele publica a seguinte frase, Selva com a bandeirinha do Brasil e o Bolsonaro no meio dos índios. Ou seja, é um exemplo de convivência harmônica com as populações indígenas, né? É um exemplo de convivência harmônica. Talvez essa foto retrate bem como o Brasil começou, né? Alguém que, efetivamente, massacra o direito dos índios, massacra no sentido da desterritorialização, como fizeram os nossos colonizadores europeus no passado. O deputado Facundo Soares Lastra, da União Cívica Radical, partido de oposição na Argentina, disse que sempre há um nível mais baixo para que o presidente desça na escada do ridículo e da vergonha. Um ofende países, irmãos e aparece como ignorante. Ou seja, o ex-presidente, por exemplo, Felipe Calderon, governou o México em 2006, 2012, e ele brinca e diz assim, que citação de Otávio Paz, hein? Aqui dizemos, a culpa não é do índio, mas de quem faz o presidente. Enfim, uma série de manifestações e algo que eu achei muito curioso foi a manifestação do Rafael Toriz, que inclusive publicou um texto no jornal Clarim, em que ele manda o Alberto Fernandes se olhar no espelho. E ele, nesse artigo, que aliás é muito bom, ainda que o Estado de nossas democracias possa hoje levar a pensar nos atos de magia próprios dos mágicos e saltimbancos que costumavam girar algum coelho da cartola, tanto mexicanos como brasileiros nós não saímos de lugar nenhum, mas somos a mistura dos povos europeus com os indígenas americanos, somados aos negros, trazidos aos milhões durante os diversos processos de dominação e colonização do continente. Na realidade, isso demonstra o racismo estrutural que marca a América Latina como um todo e muito a Argentina, com o famoso mito europeísta, que é o que o Fernandes acabou reproduzindo. E isso tem uma uma raiz muito profunda. Por exemplo, o ex-presidente Domingo Faustino Sarmento, que governou entre 1811 e 1888, afirma, por exemplo, a necessidade de incorporação dos imigrantes europeus para o embranquecimento da população da Argentina, o embranquecer a população da Argentina. Eu já vi isso em algum lugar, professor Vitraú. Eu já vi isso aqui em algum lugar, chamado Brasil, quando Dom Pedro II, por exemplo, defendeu a mesma proposta do branqueamento ao abrir as rotas migratórias para o Brasil. Essa teoria do Sarmento influenciou o sucessor dele, que foi o Júlio Argentino Roca, que governou entre 1800... Olha, a ideia desse governo, que foi extremamente longevo, 1843, 1914, que foi responsável por iniciar uma campanha chamada Campanha do Deserto. O que é Campanha do Deserto? Olha o título da Campanha do Deserto. A justificativa dessa campanha era que era preciso levar a civilização aos rincões do país, às áreas isoladas do país. E nessa história, o exército argentino assassinou comunidades inteiras de índios, especialmente os índios rankeles e heralcanos. Foram praticamente dizimados. Ou seja, não existe nem consenso entre os historiadores do número de mortes. Tamanho foi o genocídio. Então, esse contexto do racismo estrutural é uma marca muito poderosa, muito forte em toda América Latina, e acabou que o presidente Albert Fernandes infelizmente manifestou isso de uma forma extremamente equivocada. E aí, nosso querido amigo do Tanguy, olha, peraí, o gol do Messi hoje não foi pela Eurocopa? Sabia dessa? Sensacional. O sensacionalista, por sua vez, comenta a reportagem do Globo. Argentina entrará atrasada em campo, aí o sensacionalista, Argentina entrará atrasada em campo porque os jogadores estão vindo de barco da Europa. É muito... Ai, gente, que coisa maravilhosa. E aí, meu caro, pessoal João Marcelo, nós agora vamos voltar para o nosso querido mapa, porque vamos sair aqui da América Latina e vamos chegar no continente africano, nessa coisa espetacular que aqui está, pois temos breves notícias, tá bom? A primeira delas, a notícia da Gazeta do Povo sobre a terceira onda da Covid-19. Então, o diretor do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças na África, que é o John Nikengasong, disse que a terceira onda está se preparando, está avançando muito agressivamente para o continente africano e que possivelmente uma das origens dessa terceira onda se espraiando rapidamente, é a variante indiana que começou a ganhar terreno dentro do continente africano. E de acordo com ele também nós temos aí essa variante indiana já sendo encontrada no Quênia, em Uganda, na África do Sul, no Marrocos, na Nigéria. Então, se minimamente você tem uma noção do mapa do continente africano, eu estou falando Quênia, Uganda, África do Sul, Marrocos e Nigéria, basicamente pegando a totalidade do território do continente africano e nas suas subdivisões. Então, é muito ampla esse espraiamento que a gente observa da variante indiana lá no continente africano. E sobre isso vale até a gente fazer um jabá pessoal. Nas quintas-feiras às 18 horas, em geral, a gente aqui no Terra Negra faz uma live com o professor Guilherme Goulart e sempre trabalhando com temas relativos a essa interseção entre geografia e biologia e já falamos bastante sobre a variante indiana que vale muito a pena e que eu sei que nós não devemos chamar de variante indiana, né, o B1, B.1.617, mas é bem interessante que a gente tenha vídeos sobre isso também no canal do YouTube, se você estiver assistindo, se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de acessar o youtube.com barra terra negra para ver essas análises que são muito legais, que são muito interessantes. O fato é, a Consorte, de acordo com ele, que é o diretor do Centro para Controle e Prevenção das Doenças do continente africano inteiro, ele diz que com sorte a África vai atingir uma meta de 10% da sua população vacinada até setembro. Com sorte. Então, é algo realmente grave. O Danilo pode estar, acabou me lembrando que agora é variante delta, que facilitou bastante. Ao invés de ficar falando B.1.617, é só chamar de variante delta, porque agora tem esses nomes, né, alfa, beta, gama, delta. E aí, essa é a primeira notícia, a notícia muito triste em relação à dispersão da COVID-19 no continente africano. e vou trazer uma outra notícia que também, que é uma notícia muito curiosa, que finalmente a grávida de Décuplus teve filho, teve os seus filhos. Então, os seus filhos com 29 semanas em geral, passou de 3 filhos, passou de 3 gêmeos, nascem prematuros mesmo, nasceu em Pretória, mas o que tinha aparecido no ultrassom eram 8 filhos, nasceram 10, 7 meninos e 3 meninas. Então, eu fico imaginando, João Marcelo, o tanto de ajuda que essa família não vai ter que ter. E não só no sentido financeiro, mas em todos, literalmente, todos os sentidos. Essa família precisa de um mutirão de ajuda. Ela, inclusive... Uma rede de oração, começar, né? Uma rede de oração, meditação... Começar com a rede de oração, porque... ela já era mãe de gêmeos. Então, ela tem... Meu Deus do céu! Dois gêmeos com 6 anos de idade. Agora, mais 10 meninos. Então, além da rede de oração, uma rede de ajuda financeira, uma rede de ajuda de trabalho mesmo. Tem que levar o caldeirão do Hulk para fazer aqueles mutirões, aqueles mutirões lá para essas... É impressionante, gente, porque... Isso aqui é muito chocante. está ela... Aí, o Guinness Book está fazendo todos os estudos e vai acabar anunciando ela como o novo recorde mundial. Então, deu à luz a 10 bebês, a mulher sul-africana, a Goziami Tamara Citoli. Então, está aí só para deixar nos registros. Você imagina que são 10 filhos, né? Imagina o que é saúde mental do pai e da mãe. agora nesse... Com 10 filhos... Nossa senhora, eu não consigo nem imaginar. E o pai falando que está super feliz, se sentiu abençoado. E aí, eu falei, pô, interessante isso, né? Essa notícia aqui, eu trouxe só a título de curiosidade para todos os nossos ouvintes aqui. E é pior de tudo que é verdade mesmo, tá? Mas, agora já saindo, voltando ao nosso papinho aqui, vamos passar do continente africano, pessoal João Marcelo, para a Oceania, porque nós temos papo ainda aqui para alongar a nossa gravação do nosso querido semanário. Na Oceania, nós temos, evidentemente, a notícia belíssima envolvendo a queridíssima Jacinda, sua linda... Jacinda, meu Deus. Aí, olha... A primeira notícia é uma notícia super interessante do South China Morning Post, que fala sobre o desenvolvimento de um filme. E olha só que interessante. Esse filme, que tem apoio dos Estados Unidos, o filme seria chamado, é chamado de They Are Us, é um filme que gerou muita polêmica, muita repercussão negativa na comunidade muçulmana da Nova Zelândia. Isso por quê? Primeiro que, a Jacinda, quando ocorreu aquele atentado recente, e vale lembrar que, recentemente, nós tivemos o pior tiroteio em massa da história da Nova Zelândia. Então, e, salvo engano, foi esse o tiroteio que o responsável por ele, o terrorista, supremacista branco australiano, o Brenton Tarrant, divulgou tudo isso ao vivo. ele cometeu esse atentado e fez a live, você lembra disso, João? Lembro, no Facebook. Em 2019, isso, justamente. E essa atrocidade, esse supremacista branco foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, foi a primeira vez que uma pena de prisão perpétua foi imposta na Nova Zelândia, e a Jacinda foi muito elogiada nesse contexto do tiroteio e do atentado terrorista promovido por esse supremacista branco, filho da puta, ela foi muito elogiada pela forma como ela lidou com essa questão. Então, ela ganhou muitos elogios porque ela lidou de maneira empática, então, ao lidar com um evento grave desse jeito, quando ela foi encontrar os enlutados, a família enlutada, ela colocou um lenço em respeito às comunidades muçulmanas que perderam os seus parentes, então, ela sempre demonstrou esse nível de empatia e, inclusive, as próprias lideranças muçulmanas acabaram se sentindo abraçados pela Jacinda. Só que o filme, na posição, na figura do roteirista e na posição da direção do filme, elencaram a Jacinda como uma espécie de salvadora branca da história toda e colocou na Jacinda o foco da narrativa. Então, esse é o grande questionamento. A situação gira ao entorno da Jacinda e não gira ao entorno dos ataques, de quem sofreu com esses ataques, das famílias de quem sofreu com esses ataques e isso gerou uma repercussão muito negativa e ela, inclusive, criticou por causa disso. Ela criticou o filme, falou, olha, eu não tenho essa atribuição, eu sou apenas a primeira ministra e fiz o meu dever e senti, tentei ser empática com a dor das outras pessoas. Ela também criticou o filme e é por isso que eu achei muito interessante uma notícia dessa para evidenciar e para colocar o tanto que a Jacinda é uma linda mesmo, o tanto que ela é especial. tem noção, cara, é impressionante, ela é tipo, ela e o Murica para mim é a grande proposta de renovação da política, é tipo uma flecha para o futuro, olha, é possível fazer política dessa forma, impressionante. É, e aí vem a outra notícia agora da Reuters, da Jacinda, que vai tomar essa semana agora, que nós estamos, ela vai tomar a sua primeira dose da vacina da Covid-19, então parabéns para a Jacinda, eu vou até colocar um áudio aqui que infelizmente o professor João Marcelo não vai escutar por problemas técnicos, mas semana que vem eu vou resolver, que é um áudio do querido Átila Iamarino, que também é um fã incondicional da Jacinda, sobre a vacina, olha só. Mas Átila, eu quero tomar alguma coisa, o que eu posso tomar para não pegar Covid? Você pode tomar cuidado e você pode tomar a vacina. Isso. Se você quiser tomar alguma coisa para a Covid-19, ou você toma cuidado, ou você toma vacina. E é isso que a Jacinda sempre fez. Ela sempre tomou cuidado, inspirou todos a tomarem cuidado, e ela sempre tomou, e agora ela vai tomar a vacina, porque ela sempre incitou a vacinação em massa para a sua população. Então agora, de acordo com ela, é importante, porque ela sempre permitiu que os grupos de maior risco fossem priorizados, e agora que entram os grupos de menor risco, ela quer ser vacinada para cumprir o papel de demonstrar que ela considera absolutamente seguro e muito importante para manter a segurança de outras pessoas tomar a vacina. Então, como ela é uma liderança, o que as lideranças fazem? As lideranças inspiram, as lideranças mostram confiança no processo da vacinação, e é isso que a Jacinda vai fazer a partir dessa semana. Então, parabéns para essa incrível liderança da Nova Zelândia. Sensacional, que com certeza a gente vai trazer nas próximas semanas aqui no nosso semanário também, né, João Marcelo? Só posso dizer que eu tenho profunda inveja dos neos holandeses, não só por causa, principalmente por causa da Jacinda, mas também pelas ovelhas. Oxe! Nossa! Pelo fantástico potencial ecoturístico. Ai, meu Deus do céu! Eu sou, um dos meus sonhos é conhecer a Nova Zelândia, mas deve ser muito interessante. E aí, saindo agora da Oceania, entrando para o último tópico de hoje, o professor João Marcelo passou rápido as nossas duas horas e trinta e sete minutos de lá. agora sim, não podemos esquecer da pauta ambiental em hipótese alguma. A pauta essa que é muito importante, evidentemente, entrou na agenda política. Ah, Vitinho, mas isso é sobre política internacional? Óbvio que é sobre política internacional. A agenda ambiental é integrante fundamental, componente fundamental na agenda política dos países hoje no mundo. E o Raoni Rajão, professor aqui da FMG, brilhante, sensacional, uma das melhores pessoas a serem seguidas no Twitter, coloca o seguinte, a soja e a pastagem, por exemplo, não tem raízes profundas e não consegue desempenhar o mesmo papel. Com a intensificação do desmatamento, a floresta corre o risco de entrar em um ciclo em que perde a capacidade de manutenção da umidade atmosférica. Ele falou, ele só repercutiu uma reportagem do G1, que é interessante, que a gente já, inclusive, falou, fazendo jabá do BlaBlaLogia, numa das quartas-feiras, sobre o problema da crise hídrica em São Paulo. E fazendo um jabá do Spotify da Rádio Band News FM BH, nós trabalhamos, eu e João Marcelo, trabalhamos no episódio número 2 do nosso programa na Rádio Band News FM BH, dois tópicos bastante importantes sobre a situação de emergência hídrica decretada pelo Estado brasileiro, que vale muito a pena vocês ouvirem também. Então, eu vou conectar as nossas duas notícias de hoje, que é uma notícia que saiu muito interessante da revista FAPESP, uma excepcional publicação, a revista FAPESP fez uma pesquisa sobre a América do Sul, na verdade, mostrou uma pesquisa de uma pesquisadora boliviana sobre a América do Sul. E nessa pesquisa, é interessante, que tem um gráfico super legal para eu deixar na tela, para quem estiver acompanhando pela Twitch ou pelo YouTube, se não, eu vou descrever se você estiver ouvindo pelo Spotify. Veja bem, essa reportagem, essa notícia é muito interessante, que é um produto de muitos anos de estudos sobre a área que foi comprometida na América do Sul. Então, esse estudo revelou que entre 1985 e 2018, nós tivemos a área ocupada por vegetação nativa na América do Sul encolhendo em 16%, e aí surge o problema. A área da vegetação nativa encolheu 16%, mas as terras dedicadas à pecuária cresceram 23%, a agricultura em geral 160%, e ao plantio comercial de árvores, como, por exemplo, você tem a silvicultura, e uma das espécies mais plantadas no Brasil é o eucalipto, cresceram 288%. Então, nós temos um avanço muito significativo da degradação ambiental. Durante esse período de estudo, que durou aí cerca de 34 anos, 268 milhões de hectares, que é praticamente um território da Argentina, lembrando que a Argentina, junto da Índia, são os dois que dividem a posição de sétimo maior país do mundo. É isso que foi tomado da América do Sul pela modificação do homem com degradação e introdução dessas áreas. Além disso, se você somar a extensão total de terras alteradas pelo homem nesse período, até o ano de 2018, nós temos quase 40% do território da América do Sul já sendo consumido por essas atividades. E por isso que é muito grave e por isso que, evidentemente, uma coisa vai puxando a outra. Quando você tem notícias, como as notícias que o Raoni Rajão acabou revelando pra gente, isso aqui é muito grave. Isso aqui é extremamente grave. É uma das notícias mais tristes pra gente poder encerrar a nossa discussão de hoje. E a gente sempre vai trazer uma pauta ambiental aqui, sempre o que mais importante acontecer sobre questão ambiental da semana, a gente vai trazer pra vocês no semanário também. Professor João Marcelo, você separou dicas e antidicas culturais para o pessoal essa semana e se você não separou, vou te dar um tempo pra pensar, pois eu separei dicas e antidicas culturais pra essa semana, principalmente essa semana mais especificamente voltada a uma dica cultural geográfica e outra dica interessante do mundo nerd, tá? A primeira dica é esse livrinho super bacaninha, super interessante, que foi um best-seller do New York Times, que é A Vingança da Geografia, do Kaplan. Esse livro aqui é uma... Muitas pessoas indicam Os Prisioneiros da Geografia, que é um livro muito bom, e esse aqui entra na linha do Prisioneiros da Geografia, A Vingança da Geografia, é um livro bem interessante, eu tô desenvolvendo uma série de roteiros pro canal do Terra Negra com esse livro, e em breve esses vídeos sairão, tá? Um livro bem interessante. Agora, para o mundo nerd, eu indico todos acompanharem aí, já que o Moisés Lima foi só eu empunhar um livro na mão que o professor Moisés Lima aparece, é uma entidade, é impressionante. E aí, a dica agora do mundo nerd é que vocês assistam o primeiro episódio da série Loki, da Marvel, que é um primeiro episódio super interessante, o Loki foi muito bem desenvolvido ao longo do MCU da Marvel, foi muito legal o primeiro episódio e eu acho que vai ser uma série super divertida pra acompanhar, tá bom? Então, e a anti-dica, ou seja, a dica bosta, dica pra ninguém em hipótese alguma consumir, é um seriado que tá no Netflix chamado Legado de Júpiter. É a pior coisa que eu vi na minha vida, então, pelo amor de santo Deus, não assistam Legado de Júpiter, não percam o tempo de vocês em hipótese nenhuma, beleza? Professor João Marcelo, dicas finais para todos que estão nos acompanhando na live? Muito bem, eu gostaria de indicar dois livros, eu sou, então, nessa linha, né, um livro do nosso grande professor, professor, e, na realidade, o Luiz Alberto Muniz Madeira, que é um professor que, assim, dispensa comentários, quando se fala em análise das relações internacionais do Brasil, é uma das grandes referências, e o livro é a segunda guerra fria, hoje a gente falou muito dessa questão, né, do ambiente de guerra fria, ou de uma nova guerra fria, então, ele faz uma análise desse desenvolvimento da geopolítica nos anos 90 e no século 21, que é brilhante, é uma segunda guerra fria do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, e um livro de literatura indicado pela minha querida amiga, professora de literatura, minha querida Carol, né, esposa do nosso querido amigo, parceiro, Ângelo, que é O Torto Arado, um livro que me fisgou, assim, de primeira, um livro que fala sobre a questão da resistência da população negra, especialmente no Nordeste, e com uma linguagem super interessante, é um livro do Itamar Vieira Júnior, então, fica essas duas dicas, e a antidica, professor Vitor Augusto, eu nem tinha pensado, o senhor não me preparou para antidicas, mas eu tenho sempre uma antidica que funciona, o que acontece, pelo amor de Deus, gente, não escutem, não escutem, mas não, não façam isso com o ouvido de vocês, tá, não escutem o novo disco do CPM-22. Eita, não esperava por essa. Muito bem. É. Não escutem, simplesmente. Pois é, eu não esperava por essa, foi surpreendente, eu não esperava que você tivesse acesso ao novo disco do CPM-22, legal, interessante, e aí, não indicar, foi muito bacana, foi um plot twist, muito bom, muito bom. É. E para todo mundo que acompanhou, inclusive, a nossa gravação do semanário, só lembrar a todos que nós estamos gravando o semanário para deixá-lo como podcast no Spotify e nos principais agregadores de podcasts do nosso país, e também estamos gravando aqui ao vivo no YouTube e na Twitch para quem quiser acompanhar ao vivo, logo depois no YouTube eu vou deixar capitulado e também vou fazer os cortes sobre cada um dos blocos, caso você queira rever apenas um dos blocos, eu vou deixar os cortes no canal do YouTube do Terra Negra, beleza? Muitíssimo obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, completando as 2 horas e 47 minutos da live de hoje, para as próximas semanas eu reitero que nós teremos queridos convidados como o professor Hugo Fernandes, o professor Tanguy Bagdadi, o professor Moisés Lima que apareceu aqui também ao longo do dia de hoje e vamos fazer diversas inserções com história, com relações internacionais com biologia e vai ficar cada vez mais robusto, tá bom? Então, no mais, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e a quem está acompanhando pela Twitch especificamente, espere um pouquinho, pois eu vou passar uma raid para os nossos amigos lá do BlaBlaLogia nesse exato momento a raid diretamente para o BlaBlaLogia. Um salve para o Emílio, nosso querido Emílio do BlaBla. Salve, Emílio. Até em breve, até semana que vem, na terça-feira, 18 horas, nós temos uma hora marcadaça. Beijo para vocês no fundo do coração. Salve.